Boas meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo. Bem, esta jornada vai ser uma jornada especial porque vamos até a Galiza. Assim espero eu. Pelo menos o Hugo desafiou-me ontem à noite assim de repente deu-lhe assim um vibe. Meu, posso tirar agora? Fecha, sábado e domingo. Bora até a Galiza. Bora. Não sei o que é que eu lhe vou dizer. Bora. Vou preparar aqui as cenas todas. Vou pousar aqui, vou preparar aqui o material todo. Porque depois de jantar o Hugo passa aqui para me vir buscar. E eu vou juntar aqui a tralha toda e vamos fazer uma pescaria a Galiza. Sol. Gosto de dizer que é preciso fios 0,30 e coisas assim. O máximo que eu vou levar, o mais grosso, 0,24 de fluorocarbono e 0,20 de aqui do remake que é uma mistura, não é 100%. É um fluorino. 0,20, 0,24. É as medidas mais grossas que eu vou levar. Vamos ver se me vou dar bem. Bem, acho que eu tenho aqui, aqui em cima do outro lado, praticamente tudo o que é para levar. Falta aqui o material todo, equipamento de filmagem. Falta o drone. Está aqui a caçarelazinha para os caranguejos que a Vera vai trazer. Tenho aqui uns mantimentos. Para a gente comer e a aguinha. Bem, agora quando chegar vamos fazer o teste de ouvido os dois, mais uma vez. E vamos embora. Meio. 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 Chegámos aqui em um descampado, são 6 horas aqui em Espanha, parece que está a começar a querer aparecer uma luzinha com o pé, pelo menos é a nossa esperança, descobrimos por aqui um pesqueiro, vamos parar aqui um bocadinho no Largo, à espera que amanheça e vamos soltar o drone à procura de um sítio para a gente pescar, ainda não nasceu o dia, mas eu e o Hugo vamos tomar um pequeno almoço, uma sandocha de leitão, para aquecer, para ganharmos coragem para irmos procurar um pesqueiro, talvez estes conhecidos podem requerer muita energia, pequeno que é no almoço, que é no almoço campeões, que é no fofo um pouco, estava, ainda não dá para ver, nós não conhecemos nada, vamos pôr o drone a dar uma olha dela nos pesqueiros primeiro e aí 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 O típico pesqueiro, onde a malta fica aí abancada e faz o petisco, olha como está, imaculado, não vejo aqui um único vestígio pescador, mas ainda não gostei de procurar bem mais à frente, algo mais do meu agrado. Desde que não caias, o Hugo já foi ver de outro pesqueiro, escolhi uma pedra para ele, vou escolher esta, pelo menos para começar. Mais um pesqueiro completamente imaculado, não há aqui lixo absolutamente nenhum. O som que estranha eu pescar com o Raulso em Lisboa, o isque do Algarve e na Galiza, será que os peixes comem? Epa! Agora sim! Agora sim! Agora sim, agora é no grão! Como é que eu vou passar o peixe por aqui? Legal! Tem que o cansar, exprar para o mar, vai ser muito difícil tirar este peixe aqui, muito, muito! E aí está, passou para lá de cá, pronto, pronto, já estás, já está do lado cá, que era o que eu queria. Isto tem que tirar o peixe! Isto tem que tirar o peixe! Isto tem que tirar o peixe! Aiii! 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 kilometro! Hahahaha! in ferro, funeral! Eita linha é incrível! O famoso sarbo da Galiza! a peso, fio 024, medida real, oh, comeu um ralo, olham, um sábado galego-espanhol a comer um nisco algarvio, vejam bem, sinceramente, foi para isto que eu vim ir cá, procuro destes, oh, que luta, meu, com a maré vazia tenho que mudar de porquêito, vamos lá, 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 vai vários do finales oh ah gli Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Fazer uma última experiência aqui antes de mudar de pesqueiro Música 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 E assim ficou pronto. Já dei com eles outra vez. O Hugo quer me dar de pesqueiro? Vamos ver se a gente com o drone conseguimos ver para ir para aquele lado a volta que é preciso dar. Vou esperar um bocadinho pelo Hugo. Já temos aqui algum peso. É para este. Este é um grande sarganhão. Limpinho, limpinho. Aqui está nada. Vamos embora. Não podes apanar um gajo distraído. Quer se ajuda o Hugo? Cuidado. É bruto. Ah, pobre animal. Sim, está bem. Companheiro, levantou-se um vendaval. Está mesmo boeda-vento. Agora temos que ser fortes. Temos que voltar para casa, não é? Vamos embora. Uh. Tchau. Amigo, tive vontade de pescar mais uma vez, por causa do vento, novo cantinho, vamos ver porque esse aqui também é amante de teus. Pega este! Isso vai dar trabalho! Isso vai dar trabalho! Isso vai dar trabalho! Isso vai dar trabalho! Manel, estão lá fora. Tchau, tchau, tchau. Meio dia, vou desafiar o Hugo a vir almoçar um franguinho comigo, para ver se ele prefere comer ou pescar. Vamos ver até que ponto é que é a ganância do pescador. Vício! Vamos almoçar Hugo! Aqui no restaurante. Nosso almocinho, franguinho. Sabes qual é a parte do frango que tem mais carne? Tem mais o quê? Carne. Oi? O pescoço. Chupa, chupa, chupa e tem sempre carne. Olha como tem força para engodir. Tchau. 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 Tchau.